Olá pessoal, vocês que estão em nosso curso preparatório para o exame de seleção que deve ocorrer em 2024 para a turma de 2025, não deixem de acompanhar as aulas nas quais a gente analisa as produções de candidatos aprovados nos últimos exames. Os candidatos foram aprovados, disponibilizaram o espelho das suas produções textuais, a gente analisa, né, analisa tomando por base também a nota que a banca deu às produções textuais, destacando os pontos positivos e os pontos que poderiam ser melhorados para uma nota maior ainda, tá bom? Então não deixe de assistir essas aulas, nós já temos análises das produções textuais de aprovados no exame de 2023 para a turma que começou agora em 2024. É muito importante que vocês assistam essas aulas para ver, na prática, como a banca está avaliando os textos dos candidatos a uma vaga no Prof. História. Bom pessoal, então é isso, bons estudos a todos e até a próxima.